Eu vou fazer o negócio... Deu certo, eu vou fazer o negócio da Netflix, é... Já fala com a minha madrinha, já, que a família inteira já sabe. Pode espalhar. Fala pra ela que é completamente diferente de tudo que eu já fiz. Eita! Ah, não... Até na Netflix esse garoto fazendo papel de mulher, olha lá essa cara quadrada, fez harmonização facial. Agora, todo personagem dele tem a cara do Máscara. O Carlos! Oi, mamãe. Fazer aqui uma foto com a mamãe. Vamos, pra causar inveja lá no Cachambia, porque agora mora na Barra. Não mora, não. A senhora veio passar a quarentena na minha casa. Na minha casa? Você não é casada com o meu filho em comunhão de bens, então é 50-50, estou no 50% do meu filho. Jonas, Márcia, fazer uma foto com a vovó. Eu tô aqui, a Márcia tá na casa do namorado, o Marcos. Oxi, Marcos, o namorado dela não é o Alexandre? É o Alexandre, é o Marcos, o Henrique, a garota é igual o Gabigol. Passei na frente dela e é vaga. É Bruno Henrique. Eu não sou do futebol. Mas eu sou, viu? Eu vinha uma pelada de futebol, eu caía no meio porque eu já carregava meu drop de house pra já garantir o bafinho, né? Vai pra lá, vaca. Eu vou ficar aqui do lado do meu filho. Não, não, não. Dona Izadi, o Carlos vai sentar ao meu lado. A senhora não acostuma. A gente é casado desde 99. E ele é meu filho desde 81. Então vai pro canto, vaca, vai. E se separar eu já corto da foto. Não vai separar. A senhora vai ter coragem de cortar a sua nora da foto? Eu tive coragem de casar com teu pai. Eita, e deu respeito. Vovó é falecido. Mas fazia merda em vida, não é depois de morto que vira santo. Peraí que tá faltando nessa foto que ele trabalha aqui nessa casa todos os dias. Mulher! Eu tava doida pra tirar uma foto nessa casona. Que jeito, eu trouxe até meu biquíni. Ah, não, não, não. Além de eu aturar ela, eu vou ter que aturar a turma do cachambinho inteiro, Carlos. Calma, calma. Você sabe que a sua sogra é difícil, mas... Mas foi a sogra que te pariu.